Levantou, perigo, tem uma sobra pro Galeano, tem outra sobra aí, posição legal, gol do Palmeiras! Com 10 minutos de jogo, o Pena tava lá pra pegar a sobra. Chegava ali o Fábio Júnior, Giovani pra bater, goleiro soltou, defende o goleiro Sérgio. Outra paulada do Giovani, ele tá com moral, né, naquela cobrança de falta na decisão da Copa do Brasil. Olha o Palmeiras outra vez, gol! Ele outra vez, o Pena! Cinco minutos depois, o Pena volta a marcar. Dois para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro, com 15 minutos de jogo. Olha a bola do Neném! Kleber. Vai fazendo aproximação o Kleber, bateu! Gol! Do Cruzeiro! Ele acreditou, os jogadores do Palmeiras é que não acreditaram que ele pudesse bater. Veja aí o gol do Kleber. Onze minutos do segundo tempo, de pé esquerdo, dois para o Palmeiras, um para o Cruzeiro. Galiano, tocou na frente, o Bandeira deu posição ilegal. E olha o Palmeiras podendo fazer mais um aí, o goleiro saiu! Gol! Asbrilha! 25 minutos do segundo tempo, uma saída rápida do Palmeiras. A bola metida pelo Galeano. O Asbrilha foi para a frente. Seguiu, acelerou. E o goleiro Rodrigo Poço saiu e ele tocou com facilidade. Três para o Palmeiras, um para o Cruzeiro.